P1 chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Indicações de gem são apresentadas em multiplanos. Rosas caem em ilha magnética. Consagrações especiais ampliam o campo cristalino. A luz festeja. Reorganizações ocorrem para elevações. Bordas solares são alteradas para a nova fase. Revelações profundas ocorrem agora. Neva sobe e desce de frequência e desencadeia transtorno Neo. Harmonizações cristalinas em andamento. Clã Endopin Quad 2. Atenção Kiara do primeiro comando siriano. Reverberações de estrela A acontecem. Ancoragem de multiplanos harmonizacionais. Fendas em ilha magnética são visualizadas. Cristal principal e supervisão. Sentinelas são alertados. Atenção Yamiché. Alerta de elevações. Grade névica construção formação iniciada. 9% não regressivo. Ancoragem de pilares de grade névica em andamento. 1 barra 7. 24% não regressivo. Atenção Aquarius e Aísso, príncipe dos mares. Sustentações específicas de colunas búdicas imediatas. Tríade em PVSE. 39% não regressivo. Próximo, reverberação. Base Arcarariha completamente violada. Descontinuações em andamento. 34% não regressivo. Temporariamente, fim da transmissão. Play a de zoom apoiando formação de grade névica.